Seguro estou aqui Descanso em quem tu és Não há amor maior Que eu possa encontrar Um Deus que me curou Se aproximou Não há amor maior Que eu possa encontrar Tu és tão bom Tu és tão bom Tu és tão bom Grandioso amor Tu és tão bom Tu és tão bom Tu és tão bom Grandioso amor O Deus que me curou Que se aproximou Que se aproximou Tu és tão bom Tu és tão bom Grandioso amor Tu és tão bom Tu és tão bom Tu és tão bom Grandioso amor Grandioso amor O teu amor O teu amor Nunca muda Ele me alcança Então me alegre Então me alegre Que se aproximou Que se aproximou Que se aproximou Tu és tão bom 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 Tu és tão bom